De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chope pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca, restaurante e bar.